Oi gente, Vânia Passando no canal para mais um receita do dia, estou trazendo mais uma receita meus amores, façam rápido, um sabão líquido clareador, dessa vez usando o sabão do mercado, já estou com três receitas nesse formato no canal, usando detergente, usando sabão líquido caseiro e agora usando o sabão líquido do mercado grande pedida é, estou com um litro aqui de sabão maravilhoso e vamos deixar ele bem potente, um sabão clareador que vai remover tudo usando acetona, viu, vou usar duas acetonas aqui, um litro desse sabão e olha esse 80 gramas gente, de bicarbonato, esse bicarbonato aqui é do mercado, é bicarbonato comestível, eu paguei acho que 149 por ele, pode ser esse bicarbonato ou bicarbonato da farmácia, aqui 80 gramas gente, 1 colher de sopa, vão ser 5 colheres de sopa, tá bom, então vamos aqui, aqui eu tenho 3 litros e meio de água fria, água do filtro, vou virar tudo aqui, mexer bem para dissolver para o completo esse bicarbonato, até que não fique com formato de areia no fundo, viu, isso, já falei, agora vamos colocar o nosso litro, um litro do sabão líquido, vou virar aqui com vocês, e aí e aí e aí e aí e aí gente, fica bem grosso, vou mostrar para vocês, olha isso aqui, a consistência que tá, vou pegar uma manjarinha, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa, a gente vai colocar, só um minutinho para pegar um manjar, olha que grossura perfeita que ele tá, só que quando a gente colocar acetona aqui, dá uma afinada nele, viu, vai deixar um clareador potentíssimo, ele tá bem grosso, olha a grossura que tá, olha, mas ele vai ficar muito poderoso, muitos, para a manhã, se eu quiser fazer a multiplicação só que é nesse formato aí, não quiser colocar acetona, eu posso, porque você, né, tinha um litro, né, vai fazer mais três litros e meio, então vai para quatro litros e meio aqui, a receita, olha isso, limpando muito, porque o bicarbonato vai fazendo duas funções aqui, né, engrossou ele e vai deixar ele limpando muito, né, a função aqui de um clareador poderoso, mas com acetona aqui, ele vai ficar mais poderoso ainda, vocês viram aqui, a grossura que tá, lindo, maravilhoso, mas eu quero colocar acetona para deixar ele limpando muito, vai remover até mancha de desodorante das camisas, mancha de caneta, canetinha, gente, o Céssio tem que ficar muito e aperta ela, olha isso aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir essa outra aqui primeiro, gente do céu, vou pegar uma facinha e vou cortar uns picuzinhos aqui, ó, só dar uma, isso, canal das donas de casa, não preocupa com o tempo aí, ó, agora sim, olha isso, vamos abrir outro aqui, vamos colocar esse primeiro, deixa poderoso, gente, mas na hora que a gente coloca acetona, dá uma afinada, viu, mas fica, eu vou falar para vocês, limpando demais da conta, porque se fizerem depois da afinada, vai falar, olha, ele deu uma afinada, mas é normal, já tô mostrando, né, aqui, ó, só vou tirar os picuzinhos aqui, ó, pronto, que dá para lavar tudo, gente, roupa branca, roupa colorida, vai tirar mancha, né, como eu falei, caneta, canetinha, de repente você trabalha na área da saúde, direta com as roupas manchadas aí, né, ó, tá pronto, agora eu vou levantar aqui novamente para vocês verem que ele deu uma afinada, dá mais uma mexidinha, só que eu já falo para vocês, ele dá uma afinada, mas ele continua nesse formato, porque não dá nada, nada, nada em fundo, não, vou pegar a jarrinha aqui agora, ó, afinou um pouco, viu, gente, achei que ia afinar mais, olha isso, Olha aqui, a gente pode colocar nas pés e deixar para tampar depois, viu, eu falava, eu já posso engarrafar, pode, deixa para tampar por 24 horas, olha que lindo, agora eu vou pegar as garrafas aqui, essa espuma a gente pode borrifar um álcool para baixar ela, viu, vou pegar meu borrifador, eu vou tampar, ver se a gente for descartar, né, a gente tem que descartar, ô, José, da forma correta, tá bom, eu vou pegar aqui o borrifador e as garrafinhas para a gente colocar só um minutinho, E, gente, voltando aqui, olha aqui as minhas petzinhas sequinhas, bem esterilizadas, vamos colocar a nossa receita, Olha isso, deixa eu pegar aqui de pertinho, olha isso, Olha esse pombinho saindo, gente, eu vou encher o restante aqui que eu não quero desperdiçar nada, viu, só um minutinho, meus amores, Meus amores, voltando aqui, terminei de carnaval, o quanto que ficou bonito? Então, tá me rendendo aqui, ó, 3, 4 litros e meio, viu, perfeito, né, Agora eu vou fazer um testezinho aqui para vocês verem, né, e falar, nossa, Vânia, perfeito, vai dar para a mim estar usando para muita, muita coisa, Olha isso, vou baixar para cá, a gente vai pegar dessa, E eu vou fazer uma bacinha com água, Isso, Deixa eu ir um pouco para trás, Opa, só um minutinho, Vânia vai centralizar a bacinha, meus amores, Pronto, gente, agora ficou melhor, vamos retirar um pouquinho aqui, Olha isso, tanto que tá bonito, Ó, Tô com a bermudinha aqui do meu bebê, da minha netinha, branquinha, O que que eu vou fazer? Vamos passar a caneta nela, Vamos ver se vai remover, Vamos ver se vai aqui de pertinho, Vamos jogar aqui, Ainda mais se for mancha de caneta já antiga, gente, pode passar até por três vezes, viu, Esfrega de uma, ó, Vamos olhar a minha esfregada, Faz de tecido para tecido, Olha isso, Aí, põe a peça aqui e deixa, Olha que maravilha, Tanto assim, aquelas camisetas que estão impregnadas, né, De desodorante embaixo também, Coloca uma vez, esfrega, duas, Porque rende muito, Se quiser pode pôr diretamente no borrifador, E fica perfeito, tá bom? Vou tirar a bacinha aqui para a gente finalizar o vídeo, Só um minuto, Gente, voltando aqui, vocês viram, né, O tanto que é potente, gente, Vai dar possibilidades, né, De ser um clareador muito potente para ajudar a gente, né, Com apenas um litro, Agora a gente tem quatro litros e meio, Perfeito, Vou estar deixando o link aqui, gente, Desse desinfetante glicerinado, Maravilhoso, A frio também, O canal está com muita receita frio, Olha esse detergente aqui também, Super, super concentrado, Vocês vão se apaixonar, Então, o ingrediente, O que vocês vão falar? Nossa, Vânia, É o antes e depois, Água para lençóis e tecidos aqui dos sonhos, O link do site MVM, Que é em parceria com o canal, Essas formas maravilhosas para sabão, Para sabonete, O silicone, ó, Sabão está aí no canal, O link vai ficar aí também, ó, 22 barras de sabão, Com três litros de óleo, De fritura bem escura, O sabão ficou branquinho, Viu, meus amores? Perfeito, Qualquer vídeo que vocês entrarem, Tem o link do site, Só clicar, Para conhecer os produtos aí, Tá? Tudo no ramo que o saboeiro precisa hoje, Para fazer receita, O site tem, Tá bom, meus amores? Dá muito like, meus amores, Compartilha bastante, Faça com que a receita chegue mais pessoas, Né? Para economizar, E podem usar em roupas brancas e coloridas, Sem medo, Não retira a cor, Retira sim a sujeira, Tá bom, meus amores? Tchau, no mais, Fiquem com Deus! Tchau, no mais, Tchau, no mais! Tchau, no mais! A CIDADE NO BRASIL